O projeto de lei foi relatado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Giacunman, do PSD. O parlamentar votou pela aprovação do texto e foi seguido pelos demais integrantes do colegiado. A aprovação foi unânime. A matéria reajusta os pisos salariais de quatro faixas de trabalhadores. Na faixa 1, que integra os trabalhadores da agricultura e da indústria, os salários passaram de R$ 1.009 para R$ 1.078. Na segunda categoria, composta por funcionários de indústrias do vestuário e calçado, a remuneração mudou de R$ 1.048 para R$ 1.119. A terceira categoria, formada por pessoas que trabalham nas indústrias químicas e farmacêuticas, os salários passaram de R$ 1.104 para R$ 1.179. E na quarta faixa, composta por indústrias metalúrgicas e de material elétrico, a remuneração aumentou de R$ 1.158 para R$ 1.235. Santa Catarina dá uma demonstração de maturidade, de unidade, por isso o nosso Estado é diferenciado. E o Parlamento apenas vem convalidando aquilo que é construído pelo povo de Santa Catarina. Durante a votação do projeto, o presidente do colegiado sugeriu que a Comissão de Trabalho faça uma reunião extraordinária nesta quarta-feira, para que o texto possa ser encaminhado ao plenário. Nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Trabalho para que essa matéria seja votada ainda no dia de amanhã, após a Comissão de Finanças, e que possa ser, quem sabe, encaminhada com base na decisão do presidente ainda esta semana para o plenário.